Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite, que hoje vem de Isaías, capítulo 7, versículo 4. E diz-lhes, acautela-te, aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa destes dois tocos de tições fumigantes, por causa do ardor dele de Rizim e da Síria e do filho de Remares. Meu irmão, não importa quem não goste de nós. A palavra de Deus apenas diz, aquieta-te, cautela-te, aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração. Muita oposição pode acontecer, mas maior é o Senhor que está conosco. Então não tema ninguém, apenas descansa, nem se desanime, porque Jesus é por você. Pai querido, em nome de Jesus, fortalecido pelo Espírito Santo, chegue ao teu santo maravilhoso altar, Senhor. Obrigado pelo teu grande amor e carinho. Nós não precisamos desanimar nem temer, diante da oposição, seja qual for, mas devemos aquietar nos teus braços aconchegantes de amor e saber que contigo nós estamos guardados e protegidos. Em nome de Jesus eu orei, amém. Jesus te ama. Tenha uma ótima noite, amanhã de manhã, devoção do dia. A paz!